Na sequência dos eventos programados, o governador e toda a comitiva que o acompanhava foram ao prédio da Prefeitura na Praça Olímpica, onde foi lançado o programa Segurança Presente, quando se apresentou o efetivo de policiais militares do 30º Batalhão designados para esse modelo de policiamento de proximidade em regime adicional de serviço. A nova base, agentes e viaturas já estão prestando serviço por uma maior segurança no centro da cidade. Mais de 200 milhões investidos aqui no município de Teresópolis. Teresópolis representando para o estado do Rio de Janeiro agora nessa proposta de um novo estado. Qual é a representatividade do município? Teresópolis é uma das cidades mais importantes para a área do turismo, para a área da agricultura. A nossa região serrana tem um débito histórico, principalmente depois das tragédias de 2011 e agora com Petrópolis também. Então, investir nessa região aqui, mas não só Teresópolis, Teresópolis, Petrópolis, Fulriburgo, Areal, todas as cidades da região serrana, além de pagar essa dívida histórica, com certeza a gente incrementa mais ainda o nosso turismo. Nós temos uma serra imperial lindíssima, cheia de história, mas economicamente fundamental também na parte da agricultura. A gente sabe que a parte folhosa do estado, a grande maioria sai daqui. Então, é um investimento que ele vem tanto no desenvolvimento econômico quanto no turismo. O deputado André Correia falou com a reportagem do diário. Dizer que hoje é um dia histórico. Lutas e lutas que vinham de tempo, nós conseguimos hoje tirar do papel. Hoje já tem oito quilômetros lá na estrada Terefri, onde no passado conseguimos levar para lá um corpo de bombeiros que não tinham. Então, eu me lembrei muito hoje, vendo a obra andar, ver a questão do bombeiro. Outro ponto fundamental é a questão da segurança presente hoje aqui, é um marco. Terezópolis já é uma cidade segura, mas agora nós vamos avançar mais numa política de segurança, de proximidade. O policial como um gestor de conflitos, isso é um avanço enorme. Hoje a gente concluiu uma coisa que me agoniava, porque a gente começou aquela obra da creche, e por uma série de razões, a creche do Hermitage, hoje uma creche para 260 crianças dentro do Hermitage. O governador assumiu o compromisso, a creche foi entregue hoje, e o prefeito assumiu o compromisso de botá-la para funcionar até final de maio. A obra está pronta, até final de maio começa a operar. Outra coisa fundamental que está acontecendo hoje é o Resolve, que nós vamos inaugurar agora há pouco. Um lugar que o empresário vai ter toda a condição de facilitar a sua vida, abrir sua empresa, tirar dúvida, entender o seu negócio, buscar informação. Enfim, é um pacote de questões que estão acontecendo. E vamos também trabalhar, isso ainda demora um pouquinho, mas está bem avançado, pela reforma da rodoviária e pela reforma da feirinha. São meus desafios para o futuro, já fizemos tanto, e agora meu foco é trabalhar para fazer a reforma da rodoviária e repaginar a feirinha. Na cerimônia, houve um momento mais descontraído, quando surgiu um bolo para comemorar o aniversário do governador, que na última terça-feira completou 43 anos.